A nossa sala de concentração, onde todos os trabalhadores fazem a sua prece, a prece que Jesus nos deixou para estabelecer a comunicação com os espíritos. Jesus disse um dia que onde houvesse dois ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Um pouco tempo depois, Paulo de Tarso diz, nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Mais um tempo depois, vem Kardec explicar todos esses sintomas que nós sentimos, que refletem no nosso corpo, na nossa mente, no nosso estado de espírito, cuja ciência não encontra explicações plausíveis, medicina. Onde o nosso corpo psicossomático, onde a nossa mente, através dessas vibrações que vão sentindo, começam a transformar essa energia, uma energia mais plena, mais viva, na mente, no corpo dos médiums. E as reações são variáveis, de acordo com o grau de entendimento que cada trabalhador tem. quando a espiritualidade nos convidou aos trabalhos, nos pediu que fosse estudar, estudar para que não tivéssemos dúvidas quanto aos fenômenos que aconteceriam conosco, mediante as várias presenças espirituais que atuariam ao longo da nossa vida, mediunidade, mediunidade, a expansão da nossa mente em conexão com as vibrações que estão ao nosso redor. Nós aprendemos que da nossa fronte, através desse chakra que nós temos, esse centro de força, o terceiro olho, como é chamado também, forma-se um cone. E esse cone, ele começa a girar, ele vai girando como se fosse uma antena parabólica, buscando os sinais de comunicação. Por isso que muitos médiums sentem tonturas, muitas pessoas pensam que têm labirintite, muitas pessoas que às vezes têm dores de cabeça na fronte, é em função desse centro de força que está captando as vibrações de quem está ali próximo. Por isso que estudar mediunidade é fundamental para entender as mudanças que esses fenômenos vão causando dentro de cada um de nós. E quanto mais a gente avança nos estudos da mediunidade, novos sintomas vão aparecendo na nossa mente, na nossa mente, no nosso corpo, é onde começam a aparecer às vezes zumbidos nos ouvidos, às vezes alguma alteração nos olhos, porque nós vamos vencendo as barreiras humanas e vamos permitindo que a sensitividade espiritual vá aflorando em nós, é onde vai surgindo a clara evidência, a evidência, de forma espontânea, através do esforço que cada um faz. Estudar mediunidade, um dia Dom Carlos Ramírez nos disse que ajuda-nos a desenvolver a inteligência que nós temos, porque faz com que as atividades cerebrais sejam conectadas a um plano, aonde os espíritos de luz, aonde esses espíritos que passaram pela terra e fizeram a diferença, se conectam conosco. Eis a razão pelo qual Jesus nos ensinou que se buscarmos através da prece a presença dele, ele se comunicaria conosco e quando ele não se comunica, outros espíritos nobres de luz, de clareza espiritual, de entendimento se aproximam de nós para nos ajudar a resolver os problemas que nós temos. Por isso a espiritualidade nos recomenda a que façamos uma prece no lar, a que façamos uma prece antes de começar o trabalho, a que façamos uma prece antes de iniciarmos uma viagem e peçamos a ajuda aos guias espirituais que cuidam de cada uma dessas partes que podem nos ajudar para que consigamos estabelecer essa boa conexão e com isso encontrarmos soluções a tudo aquilo que precisamos resolver no nosso dia a dia. Mediunidade é a comunicação do futuro. um dia, todas as pessoas conseguirão falar com os desencarnados, todas as pessoas conseguirão ver os desencarnados e se acabará o medo de uma vez por todas da morte. Kardec já nos disse, todos nós somos médiums e desenvolver a mediunidade não depende dos espíritos, depende de nós, depende único e exclusivamente de cada um em querer, para isso cada médium tem que vigiar as suas ações, ser disciplinado sempre e agir de acordo com as leis eternas, com as leis de Deus, sabendo que tudo o que nós fizermos vai gerar um efeito e esses efeitos precisam ser bons, porque as coisas ruins que fazemos também geram efeitos ruins e não podemos reclamar quando colhemos os frutos da nossa semeadura. Nesses casos, precisamos ter humildade para encarar os fatos que nós semeamos mal nessa ou nesta ou noutra as vidas e que tenhamos a dignidade de reconhecer nossos erros e com humildade, recomeçar. No caminho da mediunidade, não há lugares para mentira, não há lugares para raiva, para ódio, para vingança. Esses sentimentos prejudicam o desenvolvimento dessa mediunidade para estabelecer uma comunicação com os espíritos mais evoluídos. Nós observamos que há muitas pessoas que conhecem muito sobre os ensinamentos de Kardec, mas ainda têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, de perdoar, de agir corretamente no dia a dia. A honestidade nunca deve ser cobrada do médium, assim como sua postura nunca deverá ser cobrada por ninguém, ou o médium tem consciência, ou ele passa a ser um instrumento de espíritos perversos, espíritos doentes, espíritos aproveitadores das situações de nossas vidas. A única forma de evitar essas más influências é a nossa conduta, é a nossa conduta. Mediunidade é um campo de aprendizado infinito. Nós sempre ouvimos dizer que Jesus foi o médium de Deus. Se Jesus foi o médium de Deus, quantos mais estão nessa hierarquia que são médiums que se comunicam com os espíritos em suas esferas mais inferiores? Nós tivemos oportunidade nos livros trazidos por Chico Xavier até nós, que muitos espíritos e instrutores iam até a cidade de nosso lar e lá, como todos conseguiam ver a silhueta, os fluídos, os espíritos conseguiam falar abertamente a todos daquela cidade. Um dia, Dom Carlos Amires nos falou que no mundo espiritual, os espíritos também fazem as reuniões para se comunicar com os espíritos mais evoluídos. Porque os espíritos menos evoluídos não conseguem ir até os mais evoluídos, mas os mais evoluídos podem sim vir aonde estão os menos evoluídos. Aqui no plano físico, esses espíritos já estão em condições de serem instrutores. Nós os chamamos de guias espirituais, mas são espíritos que já venceram todas as necessidades humanas, todas as mazelas humanas e aprenderam a conduzir a sua vida com equilíbrio, usando de suas experiências e seus conhecimentos para nos ajudar no plano físico a desenvolver a nossa missão e o nosso trabalho. Essa é a razão pela qual eles têm tanta paciência conosco, diante das nossas fraquezas. Por isso, às vezes, eles ensinam as mesmas coisas para as pessoas sempre. Que enquanto nós não fizermos a nossa parte direito, não dependem deles nos ajudar, dependem de nós nos ajudarmos. Então, eles têm toda a paciência do mundo. Aquilo que nós não aprendemos numa vida, nós teremos outras vidas para aprender. Então, toda a resolução dos problemas nossos depende da nossa boa vontade, depende do nosso interesse em vencer. Mediunidade se desenvolve assim. Por isso que não há lugar para aventureiros, aqueles que querem se aventurar de médiums, mas não cuidam da sua conduta, não cuidam do seu caráter, não cuidam da sua índole, e acabam sendo assediados por maus espíritos, que os vampirizam e acabam os colocando em situações mais vexatórias. Mediunidade é responsabilidade, pois os efeitos cada médium colhe ao longo da sua vida. Por isso que a humildade é a base, para que consigamos estudar sempre, aprender sempre, sermos amigos e sempre. O que mais dificulta o desenvolvimento de alguém, são os sentimentos que cada um carrega. Enquanto o médium tiver raiva de uma pessoa sequer, ele não está apto a ser médium. Enquanto ele carregar mágoas no seu coração, de quem quer que seja, ele não está apto a fazer o trabalho espiritual. Mediunidade não é fuga, não é para o médium vir para uma casa espiritual mal e vir aqui descarregar seus problemas dos outros e ficar bem, mas sim agir com equilíbrio, agir com ponderação a sua vida. É necessário que tenhamos responsabilidade por causa das leis que regem o universo. e quanto mais nós demorarmos para assim agir, mais demorada se torna a nossa ascensão. Todos nós somos médiums, todos nós sofremos as influências dos espíritos. O dia que as pessoas tomarem consciência disso, elas não serão mais gananciosas, não terão mais problemas com vícios, não se sentirão mais fracas nos relacionamentos humanos, nunca mais entrarão em depressão, não mais adoecerão, porque encontraram o caminho do equilíbrio e com isso se estabelece esse canal perfeito de comunicação com os espíritos mais evoluídos. Por isso que o médium, ele tem que ter humildade para entender as outras mediunidades, os outros médiums, nos seus graus de entendimento, nos seus graus de evolução. Por isso que os médiums têm consciência, têm que ter consciência de suas ações. Por isso que o médium, ele tem que ser natural, nunca forçar ser médium, nunca forçar. E o médium, ele nunca chega no lugar e fala, eu sou médium, ele nunca fala as minhas entidades. Não tem como você ser dono de entidades. São os nossos amigos que estão tentando nos ajudar a evoluir, tentando fazer com que aprendamos essa convivência com os seres que habitam as esferas invisíveis ainda. Mediunidade, todos nós temos, todos nós somos médiums. É só prestarmos atenção aos pensamentos, aos sentimentos, às nossas vontades. Jesus, o Cristo, é o nosso exemplo de conduta, de caráter, de honestidade, de amizade, de mediunidade. O médium tem que se espelhar no Cristo, tem que aprender a perdoar, perdoar sempre. Tem que aprender a cuidar dos seus sentimentos, para não cair em tentação. Tem que fazer a sua parte em Deus, sempre. Por isso que rogamos a Deus, que protejam esses trabalhadores. Que façam com que tenham consciência da importância do seu trabalho. Que tenham consciência da gravidade dos atos que praticam, para não contraírem carmas as suas vidas. Faze tudo com amor e verdade. Porque assim, o trabalho fica para a eternidade. Só o amor e a verdade podem nos ajudar sempre no trabalho que fazemos. Que assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto